Eu sou o Walter Lopes e esse é o meu canal. Fala gente, voltou na área. É muito bom poder estar trocando essa ideia com você por esse canal da PAN. E hoje eu queria contar uma piada para você. Diz que dois meninos estavam indo mergulhar no rio. E como estava muito calor, eles já tinham tirado os tênis e a camiseta e já estavam indo para dar o mergulho. No meio do caminho pintou o tigre. E eles entre os dentes, paralisados de medo, disseram um para o outro. Cara, não se mexe. E um deles começou a se abaixar e vestir devagarinho o tênis. E o outro disse, cara, você está maluco? O que você está fazendo? E o outro disse, cara, fica na tua, eu só estou colocando o tênis. O primeiro sorriu e disse, tá, e com o tênis você vai correr mais do que o tigre? Ele disse, mais do que o tigre, eu não sei, mas mais do que com você, com certeza. Moral da história. O medo paralisou o primeiro. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes somos paralisados pelo medo. Somos paralisados de tomar uma atitude diante das circunstâncias que se levantam à nossa frente. Não seja paralisado pelo medo, independente das circunstâncias. Se liga aí.